Aqui passamos um dos porcos, meu pai, vem varrer o palco, meu pai, mamãe não é que? Bonaco Produções me mandou então, que tem, manda vídeo de caminhão. É que faz tua, Ney, que? Isso é, projeto Bonaco Produções, de Mabu, Dinho Saga e Manu Guma. Com que tá, Então famoso. Andamito, Andamito, Andamito. Andamito, 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 Andamito. Andamito, Andamito, Andamito! Faz% trade o palco! Faz% trade o palco. Mas você é baguio, 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 baguio